Olá, seja bem-vindo ao nosso tutorial. Hoje vamos mostrar como utilizar o nosso site de atacado pelo computador para facilitar as suas compras. Nosso site oferece uma experiência prática e eficiente para você encontrar, escolher e compartilhar os produtos Sol da Terra com seus clientes. Você encontrará nosso site pelo endereço soldaterra.net Essa é a plataforma oficial e aqui você pode confiar. Ao acessar o nosso site, você verá a página inicial. Aqui no banner inicial, destacamos os lançamentos e as promoções do mês. Logo abaixo, temos as principais categorias de produtos. E para começar a ver os preços dos produtos e para realizar o seu orçamento pelo site, é necessário criar uma conta. Clique no ícone que parece uma pessoa no canto superior direito da página inicial e clique em Cadastros. Vá na opção Não Tenho Cadastro e preencha os campos com as suas informações. Ao preencher os campos com seus dados pessoais, você pode definir se vai preencher com seus dados de pessoa física, no caso CPF, ou como pessoa jurídica, pelo CNPJ. Todas as informações colocadas aqui são utilizadas para facilitar o processo de compra e o contato com a consultora. Após esses passos, seu cadastro vai para análise e em breve uma de nossas consultoras entrará em contato com você pelo número de WhatsApp que foi fornecido durante o cadastro. Você só conseguirá ter acesso aos valores e conseguirá realizar pedidos depois que o seu cadastro for aprovado em nosso site. Se você já tiver uma conta, clique em Fazer Login no mesmo botão com o ícone de pessoa que está no canto superior direito. Digite seu e-mail e senha e clique em Entrar. E pronto! Você está logado! Agora, vamos explorar o menu principal. Aqui, você encontra categorias como lançamentos, produtos que se desdobram em outras categorias e o Outlet, que é onde estão os produtos em promoção. A barra de pesquisa no topo permite buscar produtos específicos rapidamente. Você pode colocar o código do produto, a cor ou qualquer outra informação específica do produto que você deseja. Use os filtros à esquerda para refinar a sua busca por tamanho, cor, preço ou outra informação aqui disponível. E agora que você já sabe como se cadastrar, fazer login e navegar pelo site, está pronto para explorar todos os nossos produtos. No próximo vídeo, mostraremos como ver detalhes dos produtos, finalizar o orçamento e encontrar suporte quando precisar. Até lá!